Olá, nós estamos finalizando a edição desta segunda-feira do Canal Aberto. Hoje nós vamos receber um economista para fazer uma análise sobre os impactos com os cortes no orçamento anunciados pelo governo federal na sexta-feira. Nós também vamos falar de violência contra a mulher. A cada 20 minutos, uma mulher é agredida no Estado. São, então, estatísticas preocupantes. Além disso, nós temos esporte, cultura e muito mais no Canal Aberto que começa ao meio de 30. Nós esperamos você.